No município de Manicoré vivem 56 mil pessoas e para o cidadão manicoreense investimentos na saúde são primordiais, mas isso não tem sido prioridade na gestão do prefeito Lúcio Flávio. Das duas ambulâncias que existem no local, uma delas tem teias de aranhas nos pneus e na janela da frente. Isso é uma evidência clara de que o veículo está parado ali já há um bom tempo. E elas ficam assim, paradas na porta do único hospital municipal e pronto-socorro da cidade. Já as ambulâncias que serviriam para atender a zona rural da cidade também estão assim, paradas, quebradas, com claros sinais de que não tem mais nenhuma utilidade. Manutenção? A secretária entende que a melhor solução é comprar novas e joga a responsabilidade do translado para quem precisa de uma emergência na conta do cidadão. A forma que a prefeitura encontrou de compensar é devolver o valor do combustível gasto nesse translado. A secretária disse isso em uma live de prestação de contas quadrimestral. Tem algumas ambulâncias em funcionamento. A maior parte das ambulâncias estão quebradas e a administração entendeu que vai fazer aquisição de novas ambulâncias, porque se essas forem para manutenção, o gasto vai ser quase da aquisição de uma nova. Mas tem algumas funcionando e mesmo sem a comunidade ter ambulância, nas remoções de pacientes, quando eles utilizam ou de associações ou de moradores, nós devolvemos o combustível para o agente comunitário de saúde. E nós fomos até o hospital para ver as condições de atendimento, mas logo ao chegar no saguão de espera, fomos barrados pela segurança. A ordem veio da secretária de saúde do município, que não quis disponibilizar nenhuma forma de contato com a nossa equipe, mesmo após insistência. Não autorizou para entrar no hospital, nem para fazer filmagem, nem nada. Nada? Uhum. Ela deu algum motivo? Não, ela só não autorizou. Nem ela e... Você está me filmando? Não. Porque não pode? Não, não. Não. Tá. Simplesmente disseram que não pediu. Acabou? Desculpa, eu conto a ordem. Não, eu entendo, mas ela deu alguma justificativa? Não, só disse que não estava autorizado. Tá certo. E eu consigo falar para a secretária de alguma forma, diretamente? Por telefone só. Você tem algum contato? Eu posso perguntar com ela? Posso perguntar se ela autoriza, tá? Se ela me autorizar a mandar o número, eu vou pedir para ele te passar. Tá bom? Já, já. Boa tarde, gente. Valeu, cuidado. A Secretaria de Saúde do município de Manicoré tem para o ano de 2021 pelo menos 21 milhões de reais. Esse valor todo parece não refletir em investimentos. Segundo a prestação de contas, já foram gastos 8 milhões de reais em quatro meses. E isso não tem agradado alguns vereadores da cidade. Ontem eu dei uma pressão aqui na Secretaria de Saúde, na apresentação do Balancete, porque eu disse para a Secretaria de Saúde que eu sou parlamentar servidor público e tenho contas a prestar com a sociedade. E isso eu vou fazer durante o meu mandato. Que custe a minha vida, que magoe as pessoas na gestão pública, entendeu? Eu não estou aqui para agradar o prefeito, para agradar o secretário. Eu estou aqui para cumprir o meu papel parlamentar. Que é fiscalizar, né? Que é fiscalizar. E as suspeitas não são por acaso. Em 2013, na antiga gestão do prefeito Lúcio Flávio e do seu vice, o Tribunal de Justiça do Amazonas o condenou a devolver uma quantia de 50 mil reais aos cofres públicos de Manicoré. Agora, em oito meses de gestão, diversos contratos milionários já foram firmados pela prefeitura. Um deles, com dispensa de licitação, na compra de duas picapes que vão servir como ambulância no distrito de Matupi. Essas picapes foram compradas da empresa Vimed Serviços Hospitalares, no valor de mais de meio milhão de reais. Nós falamos com o vice-prefeito sobre o motivo da dispensa de licitação. E mais uma vez, ele desconversou. O processo licitatório, se não me foge a memória, foi uma dispensa de licitação. O ganhador entregou, o vencedor dessa dispensa entregou uma ambulância e a outra, ele declinou do seu compromisso e desistiu de entregar a segunda. Mas a que entregou está sendo utilizada no distrito de Matupi, que pertence a Manicoré. E não parou por aí. Na cidade, flagramos trabalhadores de uma obra de reforma na Secretaria Municipal de Saúde sem equipamentos de segurança, colocando a vida em risco. O valor dessa obra ultrapassa os 200 mil reais. Já em Manaus, nossa equipe foi à procura da sede da empresa Vimed Comércios e Representações de Produtos Hospitalares, que fica na zona leste da capital, para procurar explicações sobre a desistência da venda de uma das picapes, já que o vice-prefeito não sabia explicar. Na porta, fomos informados que os representantes não estavam. Quem nos atendeu tentou intimidar a equipe de reportagem, puxando o crachá de identificação em tons de ameaça. Mais uma prova de que as transações da Prefeitura de Manicoré precisam, sim, de um olhar de órgãos estaduais de fiscalização. A união estadia é uma pessoa que está na cidade, de um lugar 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 de